Movimentos de moradia, de trabalhadores e de luta pela reforma urbana saíram hoje de várias cidades brasileiras para se unirem em Brasília em defesa da democracia e da moradia popular. Em São Paulo, eles embarcaram na sede da Central de Movimentos Populares na zona sul da cidade. Na bagagem, além de roupas, alimentos e objetos pessoais, cada integrante do movimento levava também a preocupação e o anseio de milhões de brasileiros que, desde a saída de Dilma Rousseff, assistem indignados o desmonte de projetos sociais implementados durante os governos do PT entre 2002 e 2016. São vários movimentos nacionais e municipais e estaduais que estão se organizando para fazer essa grande marcha nacional em Brasília para reivindicar contra esse desmonte desse governo atual golpista, que nos trouxe muito prejuízo, especialmente para a nossa classe trabalhadora. Na moradia, principalmente, é um item muito grave, né, que ele desmontou praticamente o programa Minha Casa Minha Vida, entidades especial e, com isso, as nossas famílias não têm mais uma perspectiva de ter a sua moradia digna e essa é a nossa luta. Os efeitos da recente greve dos caminhoneiros, que resultaram na redução do preço do diesel à custa de novo corte nos investimentos públicos, também serão debatidos na marcha nacional. O governo anunciou como forma de redução do preço só do diesel o corte de impostos e, enfim, a mudança na taxação do combustível e, para cobrir essa queda na arrecadação, ele está tirando dinheiro de política social. Ao invés dele mudar a política de preços, ele cortou investimento social e a gente foi diretamente impactado. Vai ter menos dinheiro para a construção de habitação e, justamente, para quem está nas piores condições de vida, né, que são os sem teto, são as pessoas que não têm condições de moradia. Lideranças do movimento alertam para as consequências do descaso do governo Temer e a falta de alternativas para superar a crise causada pelo golpe. A consequência é que, por exemplo, o nome de miserável aqui na cidade de São Paulo, que não é nem mais abaixo da linha da pobreza, aumenta em todo o país. A consequência é que, por exemplo, quando não se tem políticas sociais para a classe que mais precisa, vem o sofrimento, a questão do desemprego que aumenta dia a dia. Os pais de família desempregados, quando tem desemprego, também a consequência é... A situação só agrava cada dia que se passa na cidade de São Paulo, que é o triângulo desse país, e no resto do país, se a cidade de São Paulo está desse jeito, imagina o resto do país, o norte, o nordeste. Durante o trajeto até Brasília, outras entidades de defesa pelos direitos da minoria se juntarão à caravana. Então, integram esse ato a CONAN também, o MLB e o Movimento Nacional de Luta por Moradia, além da CMP e da União Nacional por Moradia Popular. Então, são vários ônibus saindo de diferentes partes do país para a gente poder fazer essa marcha lá em Brasília. Hugo ressalta que, além da reivindicação, da retomada nos investimentos que favoreçam as camadas mais pobres, outra bandeira também será defendida na capital federal. Que também é o objetivo da marcha, é denunciar a prisão arbitrária e sem provas do presidente Lula, e que nós defendemos Lula livre.